A despedida com que sonhaste e a que imaginaste? Sem dúvida, hoje é um dia muito especial, com muitas emoções. É a primeira vez que estou a jogar com a camisola com a estrela, para mim é um orgulho. Depois por ser recebido assim em casa, eu acho que não há palavras. E depois também porque sou uma soja cheia de sorte, estou lá há tanto tempo sem treinar, sem poder jogar, chegar aqui, ser recebido desta forma pelos meus companheiros, na família Portugal, treinar três treinos com a equipe para conseguir chegar aqui e ainda me despedir desta maneira, marcar um golo, acho que só faltava mesmo a vitória, mas hoje como é um dia de festa, o resultado era o menos importante. Falaste aí da presença do público que veio em massa, os bilhetes se esgotaram, foi praticamente a voar. Era isto também, terminar em casa com as tuas pessoas? Sim, olha, eu estrei-me, a minha primeira grande competição foi aqui em Gondemars, e fui recebida assim, e despedir-me assim, acho que não tem palavras, acho que foi sem dúvida um trabalho brutal de toda a gente, o carinho sentiu-se a cada minuto, comigo foi até ao minuto 10, mas acima de tudo eu acho que tenho que sentir-me orgulhoso de toda a tragédia que fiz com a seleção de Portugal, e agora estarmos conscientes e estarmos contentes porque temos presente e futuro com esta seleção. Picardinho, já tinhas falado que era um sonho por cumprir o de entrares na quadra com os teus filhos, como é que foi esse momento? Já estamos aqui a puxar a tua emoção. Estou a tentar-me sacar umas lágrimas, mas eu não vou deixar seguir agora. Não, era... havia dois troféus que me faltavam, era entrar com os meus filhos, que nunca tinha conseguido no terreno de jogo, e o segundo era jogar os Jogos Olímpicos. Infelizmente, só consegui concretizar um deles. Para que o outro se concretize, é preciso que haja um Mundial de Futsal Feminino. Espero deixar aqui já uma mensagem, e também deixar aqui o meu apoio, sabendo que eu agora sou embaixador do Futsal pela Federação Portuguesa de Futebol, e tudo farei juntamente com o Presidente, para que as meninas tenham esse Mundial, e que realmente olhem para o nosso futsal, a nossa modalidade, com o valor que devido. E que a gente, já que eu não vou conseguir cumprir esse sonho dentro de campo, que é jogar os Jogos Olímpicos, pelo menos que de fora saiba que aportei alguma coisa. Aquele minuto 10 foi um minuto que acredito também que te tenha apanhado de surpresa. Ouvimos ali uma mensagem tua que o espaço de seleção é o espaço onde mais gostas de estar. Foi assim também esta semana para ti? É... É triste porque é a última vez. É só isso. Obrigado, Portugal. Obrigada, Ricardinho. Visivelmente emocionado.